Que bonito o seu desenho, João. Parabéns. Parabéns. Olha que bonito o desenho dele, tá pintando pintinho amarelinho. Que bonito o desenho dele, tá pintando pintinho amarelinho. Que bonito o desenho dele, tá pintando pintinho amarelinho. Que bonito o desenho dele, tá pintando pintinho amarelinho. Tá pintando pintinho amarelinho. Tá pintando pintinho amarelinho. Tá pintando pintinho amarelinho.